Finalmente chegou o momento da compra dos presentes de Natal. E aí tem algumas dicas que o consumidor precisa ter para ele tomar um certo cuidado. Então a primeira coisa que nós precisamos estar atento é a questão do dólar. O dólar está muito alto, portanto, produtos importados vai estar complicado. O preço vai estar lá em cima. Então nós temos que tentar o máximo possível evitar comprar esses produtos importados. Obviamente que presente, todo mundo gosta de dar presente, todo mundo gosta de receber presente. Agora, sempre tomando cuidado com a sua disponibilidade. Então eu acho que não tem sentido nenhum as pessoas se endividarem para comprar presente. Eu acho que presente você tem que comprar de acordo com aquilo que você tem sobrando. Ou seja, tem que comprar presente à vista. Não existe se endividar. Então é preferível você dar uma lembrancinha ou dar uma coisa bem simples. E se quiser dar uma coisa mais cara, dê depois, que é se você tiver condições, aí quando melhorou financeiramente, aí você compra uma coisa mais cara. Eu acho que o importante não é o valor do presente, e sim é como ele é dado. Então às vezes uma lembrancinha simples pode valer muito mais do que um presente muito caro. Então é importante ele ser dado de coração. E isso acho que é a dica que devemos dar para este Natal.